Mojiguaçu amanheceu com parte do transporte coletivo paralisado. Sem acordo com a Aviação Santa Cruz, empresa responsável pelo serviço para o reajuste salarial, o Sindicato dos Condutores de Mojiguaçu e região decretou greve dos motoristas de ônibus na madrugada desta segunda-feira. Apenas seis linhas foram liberadas pelo sindicato para funcionar, seguindo determinação legal para manter o serviço prestado à população. São as linhas Rosa Cruz, Santa Cecília, Suécia, Chaparral e Cristina. Os carros das demais linhas permaneceram na garagem da aviação, aguardando um desfecho das tratativas do sindicato com a empresa. A Prefeitura foi notificada da paralisação. Enquanto isso, nos pontos de ônibus da cidade, a população, aqueles que precisavam utilizar o transporte coletivo urbano e que ainda não tinham a informação sobre a greve, essas pessoas foram até os pontos de ônibus numa espera em vão. A gente vai ouvir agora alguns depoimentos de pessoas que estavam nos pontos de ônibus. A senhora está esperando faz tempo o ônibus aqui? Estou esperando o Rosa Cruz. Faz tempo eu pegava o sacolomista e ia direto, ia lá para a escola. E agora eu estou enrolado aqui. Tudo parado? Tudo parado. O mais que eu gosto de pegar é o Rosa Cruz. Eu pego ele. Ele vai passar só nove e meia. E vim a pé até o terminal hoje para pegar uma outra linha? Isso. E vai ser difícil chegar no trabalho? Vou chegar um pouquinho atrasada. Vai atrasar tudo? Vai atrasar tudo. E o patrão já está sabendo? Não está. Só vai saber a hora que eu chegar, porque ele entra às oito também. A greve foi decretada porque a empresa, segundo o presidente do sindicato, Gessi Alves de Oliveira, não fez qualquer sinalização a respeito da reivindicação da categoria. Os motoristas pedem reajuste salarial de 3% e aumento de R$ 50,00 no valor do Vale Alimentação dos Trabalhadores. A Mogiplay acompanhou a movimentação da greve desde as primeiras horas da madrugada desta segunda-feira. E o Rafael Tadeu conversou com o presidente do sindicato. Vamos acompanhar. A situação no momento voltou na estaca zero, as negociações. A empresa não aceitou a proposta dos trabalhadores. Ela fez a conta da proposta, que essa proposta não foi aceita. Os trabalhadores que queriam dar esse aumento só em maio. Ela agora vai fazer uma reunião, procurar a prefeitura, a secretaria de aviação. Ela vê se consegue reunir com o prefeito, com os secretários. Eles chegam no acordo lá também para a gente estar resolvendo isso. Mas, enquanto isso, os braços continuam cruzados e vamos ver o que vai dar até o final. A prefeitura de Mojiguassu enviou uma nota agora há pouco e diz o seguinte, abre aspas. A prefeitura de Mojiguassu informa que se reuniu na última sexta-feira e também hoje, por duas vezes com a empresa responsável pelo transporte público coletivo na cidade. Na pauta dos encontros, a greve e a adoção de medidas necessárias ao controle da mobilização e a retomada imediata e integral dos serviços, sem mais prejuízos ao atendimento ofertado à população. A empresa confirmou que acatará as reivindicações dos condutores, manifestada através da sua representação sindical, para concessão, a partir do mês de abril, de reajuste salarial de 3% e aumento de R$ 50,00 mensais no Vale Alimentação dos Trabalhadores, desde que a paralisação seja suspensa e as atividades retomadas já a partir do primeiro horário de amanhã, dia 2 de fevereiro. Fecha aspas. Vou chamar o Rafael Tadeu, que está desde as primeiras horas do dia acompanhando essa movimentação e está mantendo contato aí na última hora com a Prefeitura, que enviou essas notas, e até mesmo após a nota da Prefeitura, a gente manteve contato com o sindicato e a resposta é de que a greve está mantida, não é, Rafael? Isso mesmo, Gil Costa. Segundo a informação que eu acabei de obter com o pessoal do sindicato, manteve porque a proposta que os motoristas e o sindicato enviou para a empresa, por enquanto não foi aceita. E a proposta que a empresa está enviando para os motoristas não está sendo aceita pelos motoristas. Eles não querem receber a partir de abril, não, querem receber a partir de março. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL